Olá, galera da Aldo Solar, com muita alegria eu quero agradecer por termos entrado juntos nas quadras em 2021. Podem ter certeza de que essa energia positiva fez toda a diferença em cada ponto que conquistamos. Por isso, quero desejar a vocês e aos mais de 13 mil parceiros da Aldo Solar, um Natal cheio de luz e um 2022 de muita, mas muita energia positiva. Nos temos juntos e um grande abraço.